A produção industrial brasileira cresceu 0,6% no mês de maio. A informação é da pesquisa industrial mensal do IBGE, divulgada nesta quinta-feira. Entre os setores que apresentaram o melhor resultado estão o de transporte, produtos derivados do petróleo e biocombustíveis. A publicação completa da pesquisa está disponível na internet. De Brasília, Leandro Alarcon. Legenda Adriana Zanotto